Ainda há 77 deputados inscritos para falar lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência. A reunião está agendada para ter início às 9 horas da manhã desta terça-feira. Vale lembrar que na semana passada foram necessários dois dias e 17 horas para ouvir um número semelhante de parlamentares. É possível que alguns deles abram mão do direito de falar. Se isso acontecer, a discussão pode ser encerrada ainda na terça-feira. Terminada essa etapa, vem a tão esperada complementação de voto. O relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, vai apresentar o texto já com algumas mudanças. Quais vão ser? Essa questão tem consequências que vão muito além do texto. Os pontos que o relator não aceitar podem virar destaques. Destaques são sugestões de mudanças no texto para incluir pontos ou excluir pontos. Os destaques, quando são feitos por partidos, requerem votação um a um. Até o momento foram apresentados sete destaques. Em tese, esse número pode chegar até a 34. E isso é decisivo para saber quanto tempo vai levar a votação da reforma da Previdência. Quanto mais destaques, mais lento o processo. Agora, já havendo um acordo consolidado em torno do relatório, não há obstrução eterna. Nós vamos enfrentando a obstrução com votação, vamos vencendo e vamos entregar o que o Brasil precisa, que é a reforma aprovada. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, também falou sobre a reforma da Previdência. A expectativa dele é que a comissão aprove o texto na quinta-feira e que o plenário possa fazer discussão sobre a reforma da Previdência na primeira quinzena de julho. Em seu podcast, o presidente também comentou sobre a possibilidade de estados e municípios voltarem para dentro da reforma da Previdência. Eu gostaria muito de ter o apoio de todos os governadores, porque acho que o Brasil vive um momento muito importante. E o fortalecimento da relação do parlamento com a federação, ela é fundamental nesse momento. A gente ter o apoio de prefeitos, de governadores, é uma demonstração de maturidade de todos os lados, de todos os partidos.